Boa tarde, pessoal do Getuspe, tudo bom? Meu nome é Elza Lira, sou arquiteta urbanista e estou aqui hoje para tratar um pouco sobre a área 3 do concurso do IPHAN, que vai ser agora no final de agosto. E essa área 3 é em cima dos conhecimentos específicos que vão ser exigidos na prova, sobretudo para quem está prestando para técnico 1. Então, essa área 3, voltada para os temas de arquitetura e urbanismo, vão ficar sob a minha tutela aqui com vocês. Mas, nesse início, nessa primeira aula, é interessante que eu introduza um pouco qual é a minha formação, de onde eu vim. Eu hoje sou doutora em Ciências da Arquitetura pelo PROARC, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz esse doutorado de sanduíche na França, na Ecole Nacional de Superiores da Architektur de Grenoble. E pelo sotaque, vocês vão ver que eu sou do Nordeste, então fui graduada e fiz o meu mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. Eu sou alagoana, portanto, estou em São Paulo já há alguns anos. Já cheguei a gravar aqui com o pessoal do Getusp para outros concursos, uma disciplina de realidades municipais. E agora estou aqui engajada nesse projeto do concurso do IPHAN. E ultimamente eu tenho atuado mais na área de planejamento urbano, assumi o plano diretor, revisão do plano diretor do município em Alagoas, chamado Maragogi, e já vinha trabalhando nisso em uma outra empresa aqui em São Paulo, chamada H-Plan. Trabalhei com urbanização de aceitamentos precários e habitação de interesse social, no tempo, na Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, também na gestão do Haddad. Trabalhei com mobilidade urbana, um pouco no Rio de Janeiro, quando estava fazendo o doutorado na Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E já fiz algumas pesquisas acadêmicas nessas áreas de ambiências e bordas urbanas, apropriação de espaços públicos e turismo vinculado a representações culturais de patrimônio. Essa sou eu, vou ficar um tempo com vocês aqui nesses conhecimentos específicos sobre arquitetura e urbanismo. Eu acabei organizando toda a lista dos conteúdos que estão previstos no Edital em sete aulas. E como vocês podem ver aqui, nessa organização desse conteúdo, algumas aulas vão ser complementadas por um outro professor, que tem especificidade em alguns assuntos como planejamento de obras e projetos. Mas toda a parte que for relacionada à questão de arquitetura, urbanismo, preservação, patrimônio cultural, reabilitação urbana, intervenções em áreas tombadas, e até os decretos e as normas de acessibilidade vinculadas à mobilidade urbana e aos espaços públicos tombados, essas áreas de preservação, também a gente vai ver por aqui, conforme essa organização que eu fiz das aulas. Hoje a gente vai ver essa primeira aula. E aí eu gostaria de começar um pouco, puxando a sardinha aqui para o papel do urbanista e do arquiteto, no tocante à preservação cultural. Muito se entende sobre a importância dos antropólogos, dos sociólogos, dos arqueólogos nessa área, dos historiadores, mas os arquitetos e urbanistas também têm um papel fundamental, eles desempenham um papel fundamental nessa conceituação do que é patrimônio, antes entendido como histórico, agora com uma abrangência maior, histórico e cultural, e no desenvolvimento de metodologias e técnicas de preservação. A gente tem uma importância nessa proteção e na promoção desses bens históricos, para poder assegurar essa permanência e o uso fruto para todas as gerações, as gerações presentes e as gerações futuras. A formação da arquitetura e do urbanismo, ela confere essa capacitação técnica, teórica e prática, para que a gente atue de forma necessária em relação ao campo dos recursos culturais, bem como relativo aos bens edificados, os monumentos, os conjuntos urbanos, as cidades históricas, incluindo aqui também uma questão de entendimento sobre a memória coletiva e cultural. Para a gente poder intervir num meio mais físico, vamos dizer assim, é importante também entender tudo o que é intangível, cultural e material, como eu vou falar mais adiante. Aí eu trouxe um pouco para vocês um conceito até de um geógrafo, para você ver como essa área é multidisciplinar e ela tem que ser transversal em todos os conhecimentos. É uma posição aqui de um geógrafo, do Milton Santos, conhecido, que vai falar um pouco sobre o conceito de cultura e que o conceito de cultura está intimamente ligado às expressões de autenticidade. Guardem essa palavra, porque essa palavra, quando a gente fala de patrimônio e cultura, a autenticidade é uma palavra muito importante. Da integridade, assim como a autenticidade, e da liberdade também. Então, todos esses três pilares aí são expressões, que são formas de se expressar, que estão intimamente ligadas à ideia e ao conceito de cultura. E a cultura é uma manifestação coletiva, que reúne heranças de um passado, modos de ser do presente e todas as nossas aspirações enquanto seres urbanos e sociais, que fazem parte de um coletivo. Isto é, um delineamento desse futuro que a gente deseja, um delineamento do futuro desejado, portanto. E daí eu até pus entre chaves, algumas palavras chaves aqui, dessa questão que envolve patrimônio e cultura, que é o tempo, como a colocação do Milton Santos bem expressa, que é passado, presente e futuro. Então, quando a gente fala em patrimônio e cultura, a gente fala em tempo. A gente fala num tempo, num coletivo, numa sociedade, que tem um contexto. Essa sociedade e esse contexto, ela é imbuída de representações, representações simbólicas, representações imagéticas, representações comportamentais, inclusive. E tudo isso se reflete numa ideia de autenticidade, de dia a dia, de práticas e de conformações, sejam elas físicas ou não, como eu falei, tangíveis ou intangíveis, dessa autenticidade, desse modo de ser em sociedade que cada lugar tem. Trazendo um pouco, fazendo um breve histórico aqui, que é um dos itens dessa aula, sobre essa ideia de patrimônio cultural, como é que ela se desenvolveu ao longo dos tempos, eu peguei alguns marcos importantes e eu queria frisar aqui a referência bibliográfica desses marcos, que foi a Françoise Chouet, que é um livro, para quem trabalha com patrimônio, é um livro muito importante. Então, no final, eu vou fazer algumas indicações bibliográficas e já deixo essa aqui, vai estar reforçada lá também, que é o livro Alegoria do Patrimônio. É um livro importantíssimo para quem quer trabalhar com essa ideia de patrimônio cultural, com restauro e com o patrimônio de uma forma em geral. Então, esse conceito, essa ideia de monumento como alegoria, que veio com o advento da Renascença e depois ainda foi mais ratificada com essa opulência toda que o estilo barroco, que foi um estilo seguido da Renascença, veio enfocar, traz essa ideia que a gente tem desses marcos espalhados pelo mundo, mesmo de forma alegórica, como marcos que são referenciais nessas cidades e referenciais desse tempo. Não só ligado, não necessariamente que representavam o cotidiano, como foi no Marco I, mas, de fato, são monumentos alegóricos, que têm essa representatividade muito forte no tecido urbano dessas cidades. Então, isso aconteceu porque houve um enfoque na relação desse processo com o humanismo e com o surgimento das nações europeias, com os estados. Então, os estados, foi na época em que os estados, com E maiúsculo, eles precisavam se fundamentar como tal, as nações, e para isso você precisava gerar uma identidade. Então, antes, por exemplo, os romanos eram espraiados, não ficavam só na região da Itália, do que é Roma hoje, mas o império chegou a se expandir para o Oriente. Então, esses monumentos representavam, faziam uma demarcação territorial, mas como uma forma de vida, para diferenciar povos. E aqui não, você já precisa diferenciar nações. Então, as nações, os monumentos, eles serviram muito para marcar essa instituição das nações e essa referência de identidade. Porque a França é diferente da Alemanha, que é diferente de Portugal, que é diferente da Itália. Então, foi com a constituição desses estados, com E maiúsculo, como eu falei, das nações, que o monumento passa a ser essa referência alegórica e identitária de um povo, nesse sentido, de país mesmo, de nação. E aí vem um terceiro marco com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é muito importante nesses marcos de entendimento, de evolução, de desenvolvimento do entendimento do que é patrimônio cultural. E com a Revolução Francesa, o modo como esse momento histórico tratou os monumentos, no primeiro instante, passa dessa ideia do monumento em alegoria para elementos de representação de um poder absolutista e clerical. Então, vai reforçar ainda mais essa ideia de identidade de uma nação, mas uma nação alicerçada, sobretudo, nos poderes da igreja absolutista e no poder da monarquia. Nos países, óbvio que isso daí se desenvolveu. Eu estou falando mais do Ocidente. Então, apesar da igreja e da monarquia ter destruído, depredado boa parte desses monumentos para transformar ele dentro dessa característica mais de opulência que ela precisava reforçar, mesmo assim, ela colocou, mesmo alterando alguns desses monumentos, ela colocou, ela posicionou esses monumentos como símbolos de uma nacionalidade, como a gente está falando da Revolução Francesa aqui, foi ressaltada a nacionalidade francesa, mas em outras nações isso também aconteceu. E isso aconteceu, a Revolução Francesa, e essa transformação do monumento em símbolo, nessa ideia de símbolo, principalmente no período napoleônico. E o quarto e último marco, que aí vai consagrar o monumento histórico, desde 1820 até 1960, a autora, como eu falei, que foi em que eu me subsidiei para montar esses marcos, ela descreve como se deu o processo de construção do conceito de monumento histórico, aí sim falando. não só o monumento que representa a vida cotidiana, que é alegórico e que reforça simbolicamente alguns poderes nesse território, mas como um conceito mais de monumento histórico, mais ligado à ideia de historicidade. E desde o romantismo do século XIX, daí é frisida-se um pouquinho aqui a Inglaterra, não sei se vocês vão lembrar das teorias de Husky, essa ideia romântica da ruína, da pátina, da ideia de que a pátina é um registro do passar do tempo nos monumentos, então essa coisa da historicidade se reflete muito nesse ideal do Husky, até os pós-guerras de meados do século XX. No século XIX, o monumento histórico entra em uma fase de afirmação, nesse sentido, com término fixado por volta da década de 60, mais ou menos 1964, com a redação da carta de Veneza, que aí ele vai começar a anexar outras ideias, que não só a historicidade, mas vai ser mais direcionada a essa ideia de cultura e não só de história, anexado à questão patrimonial. Sobre as cartas, a gente vai ter uma aula específica, a próxima, se não me engano, e aí eu vou adentrar mais nesses assuntos, no conteúdo de cada uma dessas cartas, das principais, pelo menos, porque são muitas. Então, não vou entrar agora no conteúdo da carta de Veneza, fica para a próxima aula, mas ela marca essa retomada dos trabalhos teóricos relativos à proteção desses monumentos históricos e depois da Segunda Guerra Mundial em um contexto de público internacional mais amplo. Vai ampliar, como eu falei, esse contexto histórico para cultural. Então, dessa forma, o conceito de patrimônio cultural, da forma como a gente entende e conhece hoje, ele surge nessa aurora, como eu falei, da reforma industrial, da revolução, desculpa, industrial, ou seja, final do século XVIII, e no bojo da revolução francesa, fundamentada nesses valores românticos, como eu também expliquei há pouco. Instituindo assim, uma nova ordem, foi instituidora de uma nova ordem política, jurídica, social e econômica. Ou seja, essas duas revoluções transformaram o mundo em todos esses pilares, político, jurídico, social e econômico, e consolida esse conceito de nação e de nacionalidade, reconhecendo os direitos fundamentais do homem dentro de cada nação. Isso é muito importante, porque, como eu acabei de falar, a ideia de patrimônio, ela está associada a essa ideia de unidade, de identidade e de coletivo. Então, na hora em que o mundo se institui em nações, é de extrema importância que ele tenha esses referenciais na consolidação, na constituição dos seus lugares, das suas cidades, dos seus estados, para poder fundamentar melhor essa questão do reconhecimento do direito coletivo, dessa memória da nação e desse sentimento de nacionalidade. E isso vem com o advento da Revolução Industrial e da Revolução Francesa nesse sentido. Então, esse mundo que antes tinha um bilhão de habitantes, se comparado a mais ou menos os sete bilhões que a gente tem hoje, e todas essas mudanças sociais e no habitat natural e construído, ainda se processava de uma forma lentamente, se a gente comparar com os nossos padrões contemporâneos, mas, de qualquer forma, eles interferiram de forma intensa para a promoção de um processo de industrialização e de urbanização crescente. Então, vocês vão ver também que a ideia de patrimônio está muito associada com a ideia de desenvolvimento urbano de todas as cidades. Por quê? A partir do momento em que as cidades começam a crescer de forma mais acelerada e que um processo de industrialização, como foi o caso aqui, ainda no final do século XVIII, quando ele começa a ser acelerado, ele começa a criar marcos e a transformar, no sentido mais bem plural da palavra, o ser humano, a sociedade em geral, ela tem necessidade de salvaguardar a memória daquilo que está sendo transformado. Então, é por isso que urbanização e patrimônio cultural são assuntos que estão intimamente ali ligados. Então, um está sujeito a ressignificações a partir do outro. Então, foi assim que aconteceu nessa época. Fazendo um rápido adendo aqui no canto, a revolução, voltando um pouco para a revolução francesa, ela realmente foi esse divisor de águas e pela primeira vez o termo patrimônio, como noção emanada do direito, através da qual a sucessão é normalizada em relação ao conjunto de posses, metaforicamente passa a designar as propriedades que da hora avante pertenciam à nação. Então, isso também é uma coisa importante aqui para a gente frisar, porque o porquê disso ter acontecido é porque antes você tinha todo... Quando você começa a associar de que a nação, a identidade, ela tem a ver com uma nação, ela desrespeita uma nação e não a uma classe, um segmento social que faz parte dessa nação, como era o caso aqui antes. Então, você começa a entender essa ideia do coletivo também começa a se associar à ideia de patrimônio cultural, que ela não pertence a poucos, ela não pertence somente ao clero, como era o caso aqui antes da Revolução Francesa, e à monarquia, mas ela pertence a toda a população que faz parte daquela nação. Então, esse também foi um... Por isso que ela foi um marco importante, porque ela traz essa noção do direito, do patrimônio como um direito de uma nação e não de poucos. isso vai se difundir obviamente pelo mundo. E aí, só reforçando um pouco o que está aqui embaixo, as práticas sociais elas são localizadas no tempo e no espaço, qualquer uma delas. Então, é por isso que a gente quando fala em patrimônio, a gente fala em patrimônio histórico e cultural, porque tem a ver com essa ideia de tempo, espaço, espaço, lugar. e aí, como a gente deixa a pergunta aqui, como salvar e guardar diante de todas essas transformações e todos esses marcos que a gente falou até aqui, nessa retrospectiva histórica bem breve, como salvar e guardar aquilo que é importante para a memória coletiva e para a história? Essa foi a pergunta que alguns intelectuais da área começaram a levantar. E aí, eu falei bastante da Europa, mas além da Europa, nos Estados Unidos, também na América do Norte, também estava sendo demandado esse conjunto de valores que unificasse e que permitisse esse reconhecimento mútuo de seus cidadãos em relação a essa simbologia comum. Então, eles também, aqui na América, a gente também estava se fortalecendo como nação e aí, nesse caso, eu vou destacar os Estados Unidos nesse mesmo período. Ainda não estamos falando do Brasil nem da América Latina. e aí, eles também estavam demandando que esse conjunto de valores fosse unificado e permitisse essa ideia de simbologia comum. E os monumentos, as grandes expressões da arquitetura religiosa, civil e militar, os espaços públicos de intenso convívio social, as grandes praças, as grandes largos, a música, os documentos, os livros, assim como todas as obras de arte, e feição mais erudita, a gente ainda está falando de uma forma erudita de arte, foram então entendidos como formadores dessa memória coletiva nessa época, capazes de assegurar a unidade política, a identidade nacional necessária, então, para esse fortalecimento dessa identidade de nação, como eu falei. Vejam que eu frisei da época, porque todos esses elementos que foram aqui pontuados, eles ainda estavam muito associados a uma ideia erudita, a uma ideia de espaços físicos conformados, e quando não, espaços físicos, como a música, o livro, ainda muito erudito, o popular não entrava, não estava associado à ideia de patrimônio nessa época ainda. E aí, o patrimônio cultural apenas muito recentemente, vem se articulando como matéria de conhecimento, então, vem nessa abrangência de significações. E após os anos 70 do século XX, com a passagem da noção mais antiga e consagrada de monumento para uma noção de maior complexidade e mais plural do que é cultura, é que a gente vai começar a ver que outras questões vão ser entendidas como patrimônio cultural também, não só essas, como eu falei, de forma de impressão mais erudita, mais formal. E no Brasil, em paralelo, nessa mesma época no Brasil, assim como Portugal, onde o iluminismo e a enciclopédia não tiveram muita influência, tiveram uma influência bem reduzida em relação aos demais países europeus, o Brasil, por sua condição de país colonizado e periférico ainda, esteve à margem desse processo até então. Então, embora a gente estivesse vivenciando aqui uma considerável autonomia cultural, sem correspondência na... estava independente já economicamente, politicamente falando, ainda assim, o país ainda estava à margem dessa discussão toda que estava acontecendo no mundo em relação ao patrimônio. E aí, isso aí vai chegar com mais força em 1822, e assegurando a continuidade dessa... mantém, mesmo em 1822, ainda o regime monarco se mantém em seu comando, lá, Casa Real, os Aleandes e Bragança, assegurando a continuidade da estrutura agrária apoiada do latifúndio, essa cultura do latifúndio ainda remanescente das capitaneias hereditárias, da escravatura e da monocultura, ligada aos interesses da indústria marina, dessas expansões, dessas outras nações que vieram descobrir a América, ainda assim, o Brasil se mantém, aí, como eu falei, à margem de tudo isso que está acontecendo por conta desse contexto. Com a proclamação da República, em 1889, embora tenha significado a instalação de uma nova ordem política, pouco alterou esse quadro estrutural ainda. só a partir dos anos 20, com o início da industrialização e o crescimento das cidades, é que há uma aceleração dessa dinâmica social e econômica, e novos atores passam a participar de um cenário político, que não só correspondia a mais, já não existia mais a monarquia, a República já tinha sido proclamada, e a classe média é cada vez mais crescente, começa a aparecer, começa a ter aí uma influência política também, o surgimento de uma nova elite vinculada à indústria, ao comércio, não só, mas os grandes herdeiros desses latifundos, uma classe operária que se organiza em sindicatos, partidos classicistas, tudo isso começa a acontecer no Brasil, e então ele adentra tardiamente, no século XX, com a Primeira Guerra Mundial, e aí algumas concepções vão mudar, e a concepção do que é arte e do que é patrimônio também vai ser alterado, e aí no Brasil, assim como a Revolução Francesa foi um marco no mundo, na concepção do que, de como alterou essa concepção do que a gente entendia como patrimônio, a Semana de Arte Moderna no Brasil vai ser um marco institucional para o entendimento do que é arte e do que é patrimônio, de como a gente deve valorizar a nossa, do que é cultura, na verdade, de que cultura brasileira é essa que a gente está falando. Então, a famosa Semana da Arte Moderna em 1922, ela traz a cena cultural brasileira, novos valores estéticos, identificados com as vanguardas europeias. Então, eles vão criticar essas instituições europeias e pregar uma ruptura com esse passado acadêmico e com essa absorção, quase que 100% do que acontecia lá fora, aqui, replicado aqui, e identificar, as pessoas passam a se identificar mais, os produtores e os intelectuais da época passam a se identificar mais com as ideias liberais e a ideia de fazer uma arte, promover uma arte, uma cultura genuinamente nacional e brasileira. E como eu falei para vocês, toda vez que há esse reentendimento de uma identidade e de uma sociedade, isso vai impactar diretamente na ideia que a gente tem de patrimônio. Então, o resgate de um Brasil de feição mais mestiça e desenragado desses padrões europeus, mais indígena, mais africano, mais caboclo, mais caipira, inicia uma nova fase cultural que procura abarcar as múltiplas faces da brasilidade, da nossa brasilidade, e trata de reinventar o país, então, a partir de uma valoração de um passado até então desprezado. Então, a Semana de Arte Madera vem com esse propósito de se aprofundar mais nessas raízes entendidas como as raízes genuinamente brasileiras e a arte vai ser promovida dentro dessa concepção, assim como o entendimento do que é brasileiro e do que a cultura de fato brasileira também parte por uma revaloração de conceitos. e do que é brasileiro e do que é brasileiro